Chegamos! Olha, até que enfim, nossa! Acho que a gente precisa de um apoio de academia ginástica pra ensaiar nesse lugar. Mas e aí, gente? Qual vai ser o estilo da banda? Hemorrock. E todas as nossas letras vão falar mal dos meninos, sabe? Que só ligam pra mina magricela, bonitona... Tá bom, galera. Vamos tocar? Bora, bora. Tá bom. Tá, vamos mais o quê? Ah, vocês conhecem aquela música Eu Sofri? Ah, sei qual é. Vamos levar essa? Então vamos. Liga aqui. Liga aí. Ai, que emoção! Vamos lá! 3, 4! Só estudei em escola experimental Meu pai era sofista profissional Minha mãe fazia mapa astral Minha mãe fazia mapa astral Passei a infância em costas Ah, sinceramente com essa barulheira Não dá pra concentrar Eu tô quase zerando Vai dar uma pausa pra ver se tá exaltado Ih! Se eu ia tocar um negócio desse no ouvido, hein? Deve funcionar, de repente Dá uma olhadinha Um minutinho assim, né? Um minutinho assim, né? Um tucho pra porra aqui... Alô! Oi! Teste! Oi! Agora vai! JPEG! Cara, eu tenho que colocar meu dentinho aqui, tá? Puxa o copo, tá bom? Vai, meu do velho, obrigado Não me ganha como lance Porque eu sofri Freelance 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 E aí? E aí? Vocês gostaram de mim? Tô aprovada? E aí? Você tá aprovadíssima, Valentina Você arrasou! É! Eu não tinha ideia que você tocava e cantava também Que era cinza Valeu! Agora vamos arrebentar com essa nossa banda só de garotas A gente vai arrebentar Mas antes a gente precisa de uma baixista Ai, gente, será que vai ser fácil? Maria Cláudia, Maria Cláudia! Tem notícia dessa vida? Tem notícia? Tem Ih, como é que ela tá? Ai, não dá pra dizer que ela tá alegre Para de me enrolar, fala como é que ela tá Então te prepara Tá Ela tá tipo arrasada, inconsolável, deprimida, tá no fundo do posto Pronto, valeu! Não, não, não Vem cá, ela chorou Ela chorou? Não Pruna, ela chorou pau de tipo Dava pra fazer uma tsunami com todas aquelas lágrimas Já? Não, é, tá, tá tranquilo Amanhã no colégio eu consolo ela, tá, tá tranquilo Mas isso vai ser impossível Por que vai ser impossível? Porque o Jamal vai tirar essa milha da primeira opção Que? Que negócio do seu dente, Rodrigo? Como é que ficou? Então, deixei esse copo com água aqui, aqui, ô Tá aqui Ué, cadê a água, cara? Será que só evaporou? É, e o seu pivô evaporou junto, ô bestanildo Alguém deve ter bebido a água e bebeu o dente junto, né? É E eu acho que eu já sei quem foi Eu não acredito, cara JPEG 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 Peraí Que isso, Rego? JPEG, meu amor Você por acaso bebeu a aguinha que tava nesse copinho aqui, meu lindinho? É claro A minha aguinha sagrada no meu copinho Eu não acredito, JPEG Cara, você bebeu meu dente Ué? Como assim, Rodrigo? Me bebeu seu dente? Ah, que lojo E aí, Beto? E aí Então, eu acabei de voltar, conversei com o Bernard E como é que foi esse papo? É, na verdade, eu entendi o lado dele Mas sim, como assim? Não, o cara voltou o campeonato Eu sei, eu sei, eu sei Tudo que vocês tão pensando de ruim dele eu pensei também Mas foi por uma boa causa, cara O cara tá apaixonadão na Cristiana Todo cheio de guerrigueri Todo cheio de... Sei lá Eu, eu acho que ele deve voltar pro time O que vocês acham? Ué? 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 Ué?